E aí, Sarinha, qual é a expectativa hoje pra live, Vaqueira? Faz hoje pra não voltar pra atorar, viu? Nesse podcast. Primeiro podcast, né? Primeiro podcast, primeiro... Ai, Sarinha, vai que nem eu tentei tirar o cabaço, que eu nunca participei do podcast, viu? Ave Maria, ela tá meio tensa, né, empresária? Ah, mas tá relaxando aqui, como é que tu relaxa? Pode perguntar tudo hoje? Pode perguntar, vou perguntar tudo pra responder. Ave Maria, cuida, hoje tem.